Oh, 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 oh Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem Uh-uh, 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 uh-uh Eu canto nas raquejadas, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou meu cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Poxa, se fala, hein, meu vaqueiro Isso aqui é Leandro Romano, alô, meu Rio Grande do Norte O vaqueiro tá chegando com força, papá Estourou, vaqueiro Chama meu vaqueiro e o chá você desce Ô, raqueiro aí, minha irmã Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas maquejadas, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Mas é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Estourou papai, é pra tocar nas vaqueijadas do meu Brasil Vaqueiro vem, Leandro Romano Chama na volta minha vaqueira, volta meu Pernambuco Vem nascendo, vem trabalhando, vem representando Estou, vaqueiro